Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta A verdade é uma só, aceita se quiser Pra que ser só idioma, se tem parar no pé É que ela se coloca doidinha pro pai chegar Porque o baile tá poucando e o outro eu vou passar E não tente se esconder, porque eu vou te achar Não mandei moscas, vai ser a primeira que eu vou querer catucar Que eu vou querer, que eu vou querer, que eu vou querer catucar Catucar, catucar, catucar Que eu vou, que eu vou querer catucar Não mandei moscas, vai ser a primeira que eu vou querer catucar Catucar, catucar Que eu vou, que eu vou querer catucar Porque o baile tá poucando e o outro eu vou passar E não tente se esconder, porque eu vou te achar Não mandei moscas, vai ser a primeira que eu vou querer catucar Catucar, catucar Que eu vou, que eu vou querer catucar Eu vou querer catucar Eu vou querer catucar Toma que toma Toma... Toma... Toma Toma... 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 Toma P 마스�ot No Instagram ela é safadinha No Twitter é mais aí Ponto a vídeo rebolando De calcinha com as amigas Mas se se fazer de louca O cria vai dá-lhe o papo Mas se se fazer de louca, o menorca vai dar-lhe o pau E uma casada mesmo, Matheus Silva que falou Olha, cê tá sarrando em mim o tamanho desse Eu tô gostando mesmo, Matheus Silva que falou Cê tá sarrando em mim o tamanho desse Eu curto de que cê tá feita à vontade Se não quer, não ocupe espaço Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, obrigado Jê Matheus Silva, solta o Mandelão Toma, 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 toma Tchau, 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 tchau Jê Matheus Câmara, lança mais uma bota na favela Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Hoje o tempo tá que nem você, não dá pra confiar Valorize hoje, que é final de semana já sabe Vou pro baile do DJ Guga e você vai ficar com saudade O golpe é o mesmo, só por dar vítima Valorize hoje, tá é na real Que cês tá meu celular, fica sem sinal Que cês tá meu celular, fica sem sinal Que cês tá meu celular, fica sem sinal Ela tem total corpo, tô com pista, mas não conseguiu e ficou iludido E eu aqui, já esqueci meu nome de tanto que me chamam de vida Tudo questão de equilíbrio, tudo questão de equilíbrio Finge que minha vaga, eu finge que eu acredito Finge que minha vaga, eu finge que eu acredito Tudo questão de equilíbrio, tudo questão de equilíbrio Finge que minha vaga, eu finge que eu acredito Vixe que me ama, que eu fiz o que eu acredito Galá 159, dá pra beber Vê se pode, quer se envolver Observei, ano passado eu taquei Um balde de água e preservei Um balde de água e preservei 3L, posso tomar banho? Oi, acabou a água, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Leite quente toma banho de leite Ano passado eu já taquei Esse ano eu taco de novo Tá carente, leite quente Vem babando Tá carente, leite quente Vem babando Tá carente, leite quente Vem babando Tá carente, leite quente Vem babando